Porém, este falcão há muito perdeu sua identificação porque não plana mais nos ares e caça sua refeição como era para fazer. Porém, se senta nos fios telefônicos e age como um carniceiro. Ele vai atrás de coelhos mortos que os carros mataram e ele e os urbús vão lá e comem juntos. Ele anda pulando como um urubu ou, ao invés de caminhar como devia, ele perdeu sua identificação. E digo isto com todo o amor, pio e respeito. A igreja há muito perdeu sua identificação como uma irmã águia. Ela se senta por aí ao invés de se aprofundar na palavra e verificar se estas coisas estão certas. Ela espera por um monte de literatura de escola dominical que foi feita por um bando de intelectuais em algum lugar. Algum coelho morto que foi morto em algum outro lugar anda pulando como um abutre. Deus ajuda-nos a voar para longe disso. Estas promessas são verdadeiras. Não o que alguém disse acerca disto, mas o que Deus disse acerca delas. Elas são verdadeiras. Estou tão contente de estar associado com águias. Amém.